E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Estou de volta aqui para mais uma semana de gameplays no canal. E galera, hoje aqui com o SDAF, muito maneiro aí para vocês. Com essa patch de atualização que saiu aí esses dias atrás. Saiu a 1.17.20... Eita, 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 eita! Que troca de marcha violenta, hein galera? E hoje aí galera, eu estou trazendo esse patch para vocês aí. Patch não, né? Que patch, rapaz, que patch. Essa atualização aí para vocês. Meus mods não funcionaram. O mapa EA não funcionou nesse vídeo. Nesse vídeo não. Nesse versão. Aí. Nessa versão. E agora está realmente muito simulativo esse jogo, entendeu? Algumas coisas sim, tá? Ainda tem que resolver. Mas o que eu percebi que está muito legal. É que nem eu que jogo no G27. Se eu não apertar a embreagem. E esperar o giro cair um pouquinho. Pelo menos aí uns 5, 10 mil giros. Um pouquinho. Ele dá uma enroscada na marcha. Quer ver? Vou dar uma freadinha aqui. A gente precisa dar uma reduzida. Outra capa 12ª marcha. E vou pisar só um pouco na embreagem. Está aquela enroscadinha. E com isso vai acabando com o câmbio, entendeu? Outra coisa também que mudaram foram as rodas. As rodas. Tipo, dá para você trocar o aro dela. Eita! Dá para você trocar o aro da roda. E colocar outro pneu diferente. E ficou bem maneiro mesmo isso aí, viu? Eu curti para caramba. Então, é isso aí hoje. Eita! Estou jogando com o G27 novamente aqui. E eu comecei a gravar e esqueci. Mas, a próxima vez eu garanto para vocês que vai ter o G27. Estou com um pouco de preguiça de gravar com a câmera do G27, entendeu? Meu G27, a minha câmera, meu celular. Fica pesando o celular e tal. Eu excluo depois, mas mesmo assim pesa. Olha a outra nova carga aí, ó. Essa carga é nova. A carga boiadeira, acho que é. Eita! A carga aí, boiadeira. Não sei realmente se é. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que é sim. Peraí, essa aí é... É foda, né? Para caramba. Deixa eu ver aqui. É, boiadeira, mas não parece boiadeira, né? É... E galera? Ah, eu esqueci de apertar a embreagem, ó. E galera, é... Meu jogo aqui... Tá... Tá, olha. Meu jogo. É... Meu jogo... É, meu jogo tá... É, meu Deus do céu. Cabeça ruim, véi. Pelo amor deus. Uh! Que gritinho foi esse, cara? Ai, ai. Eita! É, galera. É... Meu jogo aqui não tá muito avançado ainda. Por quê? Ah! Ele não joga. Pague o jogo. Eu fico direto aí na Steam Online, no Eurotruque. Mas é o seguinte. Geralmente, geralmente, é testando o meu mod aí. Que eu tô fazendo mod agora. Como vocês sabem, eu saí o mod aí no... No canal já tem um vídeo do mod. Tem a minha playlist. Mas eu não tô apertando embreagem. Tem uma playlist aí criada como... Meus mods. Meu mod. Meus mods. Sei lá como é que tá. Eu acho que tá meus mods. E... Eu vou colocar... Sempre que eu fizer um mod, eu vou colocar lá. Até que seja bugadasque nesse último aí. Que esse último é meu primeiro mod. Eu vi um vídeo de um... De uma pessoa aí. Que fez meu mod e falou... Ah, não sei o que. Que bugadasque. Não sei o que. É, que moleque. Não sei o que. Eu vou falar quem é, lógico e tal. Não tem nada contra ele. Mas... Cara... Meu primeiro mod. E é foda pra caramba fazer um mod. E é foda, cara. Não. É foda. Que foi essa, velho. É do teu bem hoje. É do teu bem hoje. E... Caraca. É muito difícil fazer um mod. Eu fiz aí. Mas só que eu peguei a pau mesmo. E fui fazendo. Fazendo gameplay. Cara... Tá... Tipo... Foda fazer. Eu tô fazendo acessório agora. E se vocês querem converter uma coisa, cara. É... Bugar tudo. Fica... Ou não pego o truque. Esses dias, eu tive que pegar e fazer tudo de novo. Eu tive que exportar tudo de novo. Sorte que eu saia os E3D deles. Senão tava tudo fodido. Eu tava ferradaço, cara. Eu peguei assim, eu fui lá e não... E coloquei um... O que que eu coloquei de errado? Eu fui colocar um PMG e coloquei errado num lugar errado. Eu tive que fazer o caminho praticamente inteiro de novo. Tipo... Tava lá na Z3D lá. Eu coloquei... Abriu o Z3D e extraí. Coloquei de novo o Devinhar. Mas cara... Gelou a espinha colunal, cara. Nossa, colunal. Que porra é essa? Se der, pensa... Esse moleque tá drogado hoje. Não, eu que tô feliz, galera. Eu tô feliz. É... Verdão aí passou pra final aí do Paulistão. Eu tô feliz pra caramba. Eu não sei agora. Tô gravando entre o horário do São Paulo e... É... Mas Palmeiras passou, cara. Tô feliz pra caramba aí. É... Isso é foda, galera. Nossa, eu fico muito feliz quando isso acontece aí comigo. Que alguma coisa que eu tô planejando dar certo. Quando eu fiz esse mod, galera... Nossa, e liberei ainda assim e tal. Foi pro gadaço ainda, mas aí... Eu liberei. O mod é meu, cara. Já precisou ter um mod com o seu nome. Tipo... Gabriel, você fez o mod. Seu nome é... Falando assim, você fez o mod. Eu tenho que mandar um salve pro moleque, pô. É que eu esqueci. Aí, ó. Já ia esquecendo. Falei pra ele. Se eu não esquecer, eu te mando. Agora eu já esqueci. Quase que eu esqueço. Entendeu, cara? Não tá foda. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é... Ah, tá. Beleza. Então, galera. Aqui, ó. Um salve aqui pro João Vitor, que ele mandou lá no WhatsApp pra mim. Falou assim, se puder, manda um salve pra mim no próximo vídeo. Tô mandando o João Vitor. É um maluquinho que tem uma foto de boné e tá sem camisa. Perdeu a camisa aí. É uma vez que eu sou assim. Se você perdeu a camisa, não vou te dar mais camisa. Você vai ficar sem camisa e seu boné é rosa. É... Então, tá aí, galera. Se você quiser um salve aí, não precisa mandar no WhatsApp. Não faz. Se quiser mandar também, manda. Eu vou ver de qualquer jeito. Então, acompanha aí os comentários no canal. Eu não deixo de ler. Se você fala assim, caraca. Se o vídeo tá massa, se tá foda, tá legal. Às vezes eu não comento de volta. Mas só que eu dou um likezinho ali embaixo. Pode ver que sempre tem um likezinho ali nos comentários. Até eu mesmo me curto às vezes. Eu sou foda. Eu sou curtido pra caramba. Espera aí. É... Eu nem falei pra mim que a gente não tá indo, mas... Já deu pra perceber que estamos na... Na... Ó, aí a marcha. Já deu pra perceber que já estamos na... Como é que dá, homem? Não esqueci. No Reino Unido, né? Já deu pra perceber que estamos no Reino Unido. Mas tamo aí. Vou mandar um salve com nossos amigos aqui do WhatsApp do grupo aqui, né? Do WhatsApp. Matheus. 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 O Matheus. Conhecido como Mati do nosso grupo. Não chora, cara. Corinthians perdeu. Não chora, velho. Fica tranquilão. Tava discutindo aqui com ele agora há pouco. Não chora, cara. Para, pô. Um salve pro Carlos aí lá do grupo, mano. A gente joga um Mine aí. Jogava. Jogava Mine. Jogava de vez em quando aí. Eu não tô curtindo Mine porque eu já fui muito viciado. Vocês não sabem, mas eu já fui muito viciado em Minecraft. Eu não quero relembrar isso. E não foi muito legal essa época aí porque... É... Não era muito legal, entendeu? E o Edmar, lá do Acre, se apega. Como tem celular no Acre, cara? Como conseguiram chegar lá? Passaram pelos dinossauros, cara? Caraca, os caras é foda. Levaram o celular lá pro Acre. E o Edmar consegue falar com nós agora. Não sei se é sinal de fumaça, mas... Tem o Felipinho. Ele só finge que pega mulher, mas tem 3 anos de idade. Idade, não pensa besteira, viu? Tem o Guilherme. A gente vai fazer um duelo de... Duelo de truques ainda. Fica calmo, fica calmo, fica calmo. E a gente ainda vai... Vai negociar, vai negociar não. Vai fazer esse duelo. Eita. Minimizou do nada ali. Não sei o que aconteceu, mas... Minimizou. Então, aconteceu... Só ver aqui, calma aí. Bom, galera, voltei aqui. Aparentemente não foi nada. Eu espero que não seja nada. Espero que esteja gravando ainda. Senão, eu vou estar muito ferrado. Então, forreu comigo, entendeu? Então, vamos lá. O Guilherme. Tem outro Guilherme aqui. Tem 3 Guilhermes. 2 Guilhermes no meu grupo. Opa, passei na... Coisa nem via. Tem outro Guilherme aqui, mas só que ele nem conversa muito no grupo aí. Ele fica mais quietinho. Só observando. Tem um Henrique, né? Cunhadão. É, o Henrique lá, o cunhadão. Não sei se é ex. Ainda não decidi ainda se é ex-cunhadão. Vamos ver aí. Ele tem. É o seguinte. O Henrique, ele tem uma empresa chamada... É, o White Log. Se você quiser entrar... É, entrar para essa empresa. É de... É, Euro Truck Online. MP aí. E se você quiser entrar para essa empresa aí, galera. É... Eita, não. É, eu vi os caminhões entrando aqui. Eu entrei junto. Vai, pega. O que está acontecendo? Ô, Drago. E esse caminhão entrando aqui, eu entrei junto. Droga. E o Henrique tem uma empresa lá, o White Log. Ah, eu vou bater. É, o Henrique tem essa empresa lá no... No Euro Truck aí. Ô, mas que droga. O que está acontecendo? Pera aí, pera aí, pera aí. Agora abriu o negócio aqui. Bom, galera. Acabei. Acabei aqui, né? Puto. Foram, mais ou menos, uns 10... Foram, mais ou menos, uns 10... 10 programas que instalaram aí, sem minha permissão. É, isso aí é coisa que você baixa. Que, geralmente, aí... Jogo, alguma coisa que você baixa aí para testar. Que te causa esses problemas, entendeu? Então, por isso, geralmente, eu prefiro comprar um jogo online aí. Daí você aparece com um jogo online, a galera tá assim... Pô, você é foda, hein? Só joga jogo online. Não sei o quê, mano. Não sei o quê, você é cheio de dinheiro, hein? Não é, mano. Que jogo online... Jogo online. Só joga jogo original, hein? Não sei o quê. Não sei o quê. Mano, jogo original, você pode ter certeza que não vem vírus. Não vem nada para o seu PC. Só vem o que necessita para o jogo. Agora, você vai lá e baixa um jogo aí só para testar. Por exemplo, eu baixo para testar. Se eu gostar do jogo, realmente, aí eu compro, entendeu? Mas tem um jogo aí que você baixa aí, mano. Nossa, vem... Vem uns 15 programas para você desinstalar depois. Instala sozinho no jogo. Por isso que, geralmente, muita gente, tá? Muita gente prefere comprar o original só por isso. Mas... Deixa para lá esse negócio aí. Já estou de cabeça cheia por causa desse bagulho. E... Mas vamos continuar aqui, então. Tomara que não minimize mais o jogo. Eu estou cansado já de... Ficar desinstalando o jogo. Mas, então, continuando aqui que eu estava falando... Eu não lembro muito bem, mas se não me recordo... Se não me recordo, porra... É... Eu não me lembro muito bem que eu estava falando, mas eu estava falando que... É... Sorte que eu não tenho uma facecam me gravando, senão eu estava ferrado, cara. É... Eu estava falando que me deixa muito feliz aí... Saber que vocês estão gostando aí do trabalho do... O Sport Gamer. Claro, eu, né? Ah, moleque, foda! Eu vou ter que gravar com o facecam esses jogos. Eu sou muito zoio, cara. É... Eu... Estou agradecendo muito, galera. Estou agradecendo muito a vocês aí que estão dando essa força para mim. É... Meu canal... Não é um canal... Não era um canal zoeiro. Está se tornando aí pouco a pouco. Eu estou fazendo uma ediçãozinha um pouquinho... Um pouquinho mais zoativa. Zoativa, tá vendo? Mas chega chegante, que nem os caras falavam lá do... Do Zero DayZ. Mas chega chegante. Estamos chegando aí... É... Para a parte da zoeira. Mas não abandonando, lógico, nossa... Que é o Simulator. Entendeu? Os simuladores. Claro, nunca abandonando essa parte que fez crescer aí... É... Nossa experiência de pilotagem aí... Como sempre, né? É... Só tem um probleminha agora, galera. Que está me incomodando. É... E me atrapalha muito. Isso mesmo. É você. GTA V. Seu filho da mãe. Me deixa gravar. É... Galera, saiu o GTA V aí, como vocês sabem, aí. Uma semana, praticamente, aí. Já saindo. É... E... Eu não consigo parar de jogar, cara. É muito foda, velho. Eu já zerei de Xbox, aí eu tinha no Xbox, aí eu já tinha zerado. Eita. Eu já zerei ele no Xbox, mas, cara... Tá foda demais no PC. Eu achava... Eu que achava que o meu PC não ia rodar. Nossa, tá muito massa. E eu tô curtindo pra caramba aí o GTA V. Tá eu, o Netstalk, o Zulu, o Zoraki jogando aí todo dia, toda hora. Que nem sempre dá aí pra todo mundo. Porque a gente somos... Nós somos homenzinhos. A gente trabalha. E temos que manter família. Tô mentindo. Só o Netstalk e a véia mesmo. É... E a pomba ainda, por cima. É, a véia tem filho e a pomba. Filha. Tem filha. É... Então... É... Eu realmente aí... Espero que eu consiga manter essa semana. E... Falando em semana... Eu já volto na conversa GTA V aqui. Falando em semana... Semana passada... Eu não postei dois vídeos. Sabe por quê? Porque... Decidiram me trollar. Isso mesmo. O senhor chamado... É... Sony Velhos Pro 11. Decidiu me trollar. Eu passei mais de três horas editando um vídeo de MTA Sandris... Ou MTA não. É MTA Sandris. O GTA Sandris MTA, né? Convitinho que eu gravei lá no server dele. Eu passei uma hora... É... Eu passei mais ou menos uma hora falando com uma voz escrota. Que dói a garganta pra caramba fazer. Pra ficar tudo preto. E depois... Não sair áudio. Eu fiquei de raiva pra caralho, véi. Eu tô de cara. Pô... Como é que não sai o áudio da minha voz aí? E uma foda... Eita, não falei não. Como é que não saiu a minha voz, cara? Eu agora tô tentando ver aqui se é problema meu. Se foi problema meu. O que que eu fiz aqui. Ou se foi problema aí do... Do editor. Falei errado mesmo. Que eu sou editor. Então... O problema é... É meu, é meu. É... Isso aí mesmo. Então, cara... Então... É... Eu vou tentando resolver aí. Mas... Esse vídeo que eu gravei. Mais de uma hora falando com uma voz mais ou menos assim. Eita, bicho. Não sei o que. Não sei o que. Não é bicho louco e tal. Esse vídeo não vai sair. É... Eu já excluí todos os negócios dele. Fiquei com raiva. Eu desci o pé no computador. Já quebrei tudo. Comprei outro. E agora tô gravando pra vocês novamente. Entendeu? Mentira! Coitado, rapaz. Eu tenho dinheiro de comprar os PC assim. Mas nós continuamos na loucura do momento. Que que não é safado, né? O baiano é foda, né, bicho? Nestoquecismo que não é baiano. Eu falo que ele é baiano e ele é cismo que não é baiano. Eita, bicho arretado. Oxi, manhã. Galera, nós... Eu, Nestoquecismo e tal. Mas zoa aí os baianos e tal. Mas, tipo, nada contra. Eu sou afilhado de baiano. Meu avô era baiano. Baiano mesmo. Baiano que comer farinha de pop. Tá ligado, né, meu irmão? Oxe, bicho. É... Cara, meu pai é baiano. Eu tenho descendência de baiano e alemão. Eu sou baiano e alemão. Então, aí eu sou azul porque... Eu queria ter esse sotaque de baiano. Eu queria ter esse sotaque de baiano, cara. Eu queria mesmo. Eu imito baiano porque eu queria ter esse sotaque de baiano. É... Eu... Eita. Cabelo na boca. Nojo. Nojo caramba. Eu sou cabeleiro. Direto. Tem cabelo tudo quanto é pai do meu cabelo. Meu raio de alemão. É... Então, eu queria ter esse sotaque de baiano, cara. Eu... Vixe, eu sou fanático por sotaque, mas eu não tenho. Eu nasci no Paraná aqui. Mas... Mas eu não falo que nem o povo fala aí. Tipo, porta, portão, porteira. Eu não falo assim. Então, aí, cara. É... Eu queria ter muito sotaque aí, mas... Eu não tenho, cara. Cacete de agulha. Eu não tenho sotaque. Eu queria tanto ter um sotaque de baiano, cara. É muito foda, velho. Oxe, bicho louco, hein. Rapaz. É mais... Cara, nossa. Uma vez eu fui no Paraguai. Que eu moro aqui perto... Filha da mãe. Eu moro aqui perto do Paraguai. Eu comecei a imitar os paraguaianos, cara. Os paraguaeiros. Eu comecei a imitar eles, cara. Então... Tipo, imitar, assim que eu falo. Imitar o sotaque, né. Eu não lembro mais, porque eu era criança. E... Eu não lembro mais como é que é o sotaque de lá. Porque faz sempre que eu fui lá. Eu fui lá, eu tinha uns... Uns... 14, 13 anos. Foi a única vez que eu fui lá. E ainda quando eu fui lá, eu capotei uns capotes de... Tinha uns degrausão grandão, assim. Eu fui lá e caí de braço no chão. Saí rolando na calçada. Por isso que eu nunca mais voltei lá. Mas... Cara... Eu queria ter muito sotaque, velho. Nossa, é muito massa ter um sotaque, assim. Que o pessoal te reconhece. Nossa, você é baiano, cara. Que massa. E tal. Putz. Nossa. Primeira vez que eu conversei com o Netstock, eu achei que era baiano. De verdade. Sem dúvida, não. Todo mundo que conversa com ele, primeira vez, fala com isso. Fala isso. Nossa, cara. Você é baiano e tal. Mas parece mesmo. Eu sei que ele é mineiro e tal. Na isoa. Mas, cara. Como eu queria ter um sotaque. Sotaque de baiano. Baiano, mineiro. Mineiro não tem sotaque, né? Mas... É bem fraco o sotaque de mineiro. Mas baiano, cara. É muito... Tipo, muito na cara, assim. Cara, é muito massa, velho. Que desculpa. É tipo... Manhã foi lá hoje fazer o... O tal do... Carajá pra nós. Cara... Ah, que desgrava, cara. Vou ter sotaque, cara. Eu vou ir pra Bahia só pro meu filho nascer com sotaque. Só pra me dar risada dele. Quer dizer, só pra me chorar também, né? Desgrava, vai ter sotaque ou não. Mas, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero... Eita. Parece uma mensagem ali que eu nem vi. Eu espero realmente que vocês tenham gostado aí desse vídeo. A gente vai conversando pela semana. Comentem aí o que vocês acham dos meus vídeos. Do meu vídeo aqui, da Cléice, lógico. Deixe seu like aí para ajudar. Seu like aí. I like, é, move, move, move. Deixe seu like aí para a gente ir. Tá. Se... Como é que eu posso? Você está se ajudando aí. Eu não terminei lá os salves do grupo lá no meu grupo do WhatsApp. Que estão sempre conversando. É mais de 150 conversas por hora. Mensagens, né? Conversas não. Porque conversando é 5. O resto... Tem 40 carinhas lá. 5 conversas, o resto hora. Mas o próximo vídeo vem por aí. A gente conversa mais. Quem quiser entrar na empresa do Henrique. Aí no... Pelo log... White log. Quem quiser entrar aí. Mande seu WhatsApp para mim. Tá o meu WhatsApp na descrição. Entra aí. Deixa aí que eu vou falar com ele. Passa o seu número para ele. E você vai falar com ele. Se você quer entrar na White log ou não. Ele também tem um grupo de WhatsApp aqui. Que é a própria White log. Por isso que eu também estou aqui então. Beleza? Mas é o seguinte então. Mande para mim que eu mando para ele. Beleza? Ele é o chefe lá. Ele, o Matheus e o Edmar. Eles que vejam lá quem entra, quem sai, quem fica e sei lá o que mais. Mas então beleza. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. E até a próxima. E fui!